E você tá brincando aí, meu amore? Você tá brincando com esse negocinho aí, meu bem? Que cova linda! Olha, vovô! Olha lá, maninha! A maninha correu! Isso, vovô! A Malia Alice dá esperta! A Malia Alice dá esperta com esse presente que ela ganhou! Eita, presente gotoso, vovô! É, vovô! É! Olha lá a folga da vovó! A folga da vovó! É, vovó folgada! Ela tá empresando! Ela tá empresando, porque ela quer arrancar! Que lindo, meu amor! Que lindo! Ah, isso! Oi, oi, oi! Que esperteza, gente! Do céu! Graças a Deus, gente! Que esperteza! É, vovô! Eu sou uma menininha esperta, vovô! Vai tá pensando que eu sou... Pensando que eu sou faca? Valeu, eu não sou faca, não! É, Maria! Oi, oi, oi! Ela junta com tudo! Oi, a... Que esperteza! Eita, Maria Alice! 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 Eita, Maria Alice!